Brincar e fazer careta, mas que careta feia Brincar e adivinhar, o resto a gente inventa Bifocar, algodão doce, tudo de graça para a criançada É só cantar essa canção e dizer o que diz o entrão Bifocar, algodão doce, tudo de graça para a criançada É só cantar essa canção e dizer o que diz o entrão Olá, pidequinhas! Olá, pidequinhas! Tudo bem, como voam vocês? Meu nome é Kete Meu nome é Marcela Meu nome é Giovana Meu nome é Maria Eduarda E este programa que está começando é o programa Brincando com as Betecas E no programa de hoje terá Igor Nascimento e sua turma Luana Pereira com o Desafio das Betecas Momento Fofura A Sara Sofia Curiosidades E a entrevista especial com o Miguel Ele tem paralisia cerebral, gente E agora se você quer assistir esse programa Já senta no seu sofá Pega sua pipoca O seu refri E vem com a gente Vem com Brincando com as Betecas Meu sonho de ser uma estrela De ser uma superstar Tudo começa agora Então vem, vamos cantar Meu sonho de ser uma estrela De ser uma superstar Tudo começa agora Então vem, vamos cantar Cantar uma linda canção Fiquem agora com a entrevista do Igor Nascimento Essa canção Eles eram que diz o Renção Bem, Betreguens, Betrequinhos Agora vamos começar a entrevista com o Igor Igor, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa Uma grande honra ter você aqui Obrigado, Deus Agora vamos começar a entrevista Igor, a entrevista funciona com o Igor Nascimento Eu e a Marcela Perguntamos E você retorna com uma frase ou palavra Ok? Vamos começar Você prefere montanha ou mar? Montanha Sorvete ou brigadeiro? Sorvete Qual o seu time do coração? Eu não tenho Viagem dos sonhos? Estados Unidos Qual o nome da sua? Não tenho Eu sou muito novo Ai, não sei O que é amor pra você? Amor é amor Amor é ter carinho É? Qual o seu filme favorito? Eu não tenho Eu gosto de tantos Não tenho Você pode falar Star Wars Música favorita? Ai fica difícil Eu também não tenho E qual o seu maior sonho? Um dia ser diretor Nos Estados Unidos Oh, que sonho, hein? Conta um pouco sobre seus projetos para 2019 Em 2019 eu quero crescer meu canal no YouTube Também acessem lá, hein? O mundo do Igor Fazer um monte de coisa Trabalhos Vim aqui no programa Legal Muito obrigada, Igor Novamente A gente queria muito agradecer a você Pra você ter vindo aqui no nosso programa É uma grande honra Ter você aqui Honra, honra, honra ter você aqui E agora deixe suas redes sociais Eu que agradeço Minhas redes sociais são Igor Nascimento Para o Insta Igor Nascimento É Underline Oficial Pro YouTube É o Mundo do Igor Você tem Facebook? Igor Vener W-H-N-E-R Tá bom Então, novamente Muito obrigada E agora vamos nos despedir do pessoal Tchau, gente Tchau, gente Fiquem agora com o musical Igor Nascimento Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau E aí Legenda por Sônia Ruberti 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 Gente, lá do Brechó El Shaddai Vocês conseguem encontrar Uma variedade enorme De brincos, roupas, sapatos Novos e usados lá no Brechó El Shaddai Só vocês entrarem lá no Instagram Arroba Brechó El Shaddai Com SH Ou vocês podem entrar pelo Facebook também Clau Monteiro Lá ela posta todos os tipos de variedades Que tem lá no Brechó Então só vocês entrarem em contato, tá bom? Gostaria muito de agradecer a minha participação aqui novamente Me sigam nas redes sociais O meu Instagram é Arroba Luana N. Pereira Meu Youtube Luana Pereira Também meu canal E vocês podem me seguir lá na página do Facebook Que é Arroba Luana N. Pereira Muito obrigada Tchau Tchau Boninhas coloridas locações Fundada em 2013 Chegou no mercado com o intuito de levar diversão e alegria Nosso lema é o compromisso com sua família Nossos diferenciais são brinquedos e barracas de qualidade Monitores treinados Monitores treinados Decorações com temas atuais Pontualidade na entrega Preço justo Higienização e manutenção contínua dos brinquedos E claro, um atendimento personalizado Temos diversas opções de brinquedos Barracas e decorações para todas as ocasiões Brinquedos a partir de R$ 100 Decorações completas a partir de R$ 350 A festa é sua e o trabalho é nosso Vem se divertir com as bolinhas coloridas Será um enorme prazer atendê-los Fiquem agora com o Momento Fofura Estamos começando o quadro Momento Fofura Agora vamos para a nossa primeira fofura Essa é a Sofia Shelly Ela tem 5 anos e ela é do Butantan Um beijo Vamos para a nossa segunda fofura Essa é a Mel Mota Ela tem 6 anos e mora aqui em São Paulo Um beijo Agora vamos conhecer a nossa terceira fofura Essa é a Sara Carvalho Ela tem 7 anos e mora em Butantan Um beijo E agora vamos para a nossa quarta fofura Essa é a Rain Ela tem 11 anos e mora em Carapicuíba E aqui em São Paulo Um beijo Vamos para a nossa quinta e última fofura Essa é a Raíssa Barbosa Ela tem 13 anos e mora aqui em São Paulo Um beijo E esse foi o quadro Momento Fofura Tchau Tchau Vamos ver o que a Sara Sofia tem para a gente Olá gente Eu sou a Sara Sofia e está começando mais um quadro de divulgações Hoje eu vou falar um pouquinho do meu laço O meu laço é da Laços da Luisa Sigam lá Facebook e Instagram Tem cada laço Tem de parzinho pequeno De madeirinha no meio E ainda tem aqueles lação E você também pode fazer com o seu nome Ou com a Laços da Luisa E aí gente Eu quero falar também um pouquinho do meu look Que é da Doleta Utilete Olha que lindo esse look Olha isso Meu Deus Eu adorei Sigam lá Facebook e Instagram Você vai ver cada look Bem lindo Eu também quero falar da minha mochila Que é da Etrosa Olha que linda Nossa Eu amei né gente É muito linda Tem glitter Tem cada coisa E gente Ela também tem dos adultos E de menino também E gente Eu adorei Muito obrigada Corre lá nas redes sociais Vocês vão ver Muitas mochilas e bolsas Se você quer que eu divulgue a sua marca Então corre nas minhas redes sociais Meu Facebook é Sarah Sofria E meu Instagram é Arroba Sarah Sofria G Um beijo Tchau Assistam agora o musical com a Giovana Desejo a você O que há de melhor A minha companhia Pra não se sentir só O sol, a luz e o mar Passagem pra viajar Pra gente se perder E se encontrar Vida boa Brisa e paz Nossas brincadeiras ao entardecer Ir à toa É bom demais O meu melhor lugar Sempre é você Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Que o seu colo É o meu abrigo Quero presentear Com flores e emanjar Pedir um paraíso Pra gente se encostar Uma viola tocar Melodias pra gente dançar A benção das estrelas A benção das estrelas Pra nos iluminar Vida boa Vida boa Brisa e paz Trocando olhares ao anoitecer Rir à toa É bom demais Olhar pro céu Sorrir e agradecer Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Que o seu colo É o meu abrigo O meu abrigo O meu abrigo O seu colo É o meu abrigo O meu abrigo Você é a razão Você é a razão Você é a razão Da minha felicidade Não vá dizer Que eu não sou Sua cara metade Meu amor Por favor Vem viver comigo Que o seu colo É o meu abrigo O meu abrigo O seu colo É o meu abrigo O meu abrigo O seu colo É o meu abrigo Bem, saber inglês Vale nota na prova Vale nota no vestibular E vale várias notas a mais no mercado de trabalho Sabendo inglês você também pode estudar viajando Estudar vendo filmes Estudar fazendo amigos Estudar namorando E descansar estudando Ah, que desculpinha Olha, você precisa mesmo de inglês Mas do inglês da Ati A rede de escolas e idiomas da Oxford no Brasil que tem inglês com conteúdo pra você Clica Vem estudar com a gente Na Docmos Contabilidade você encontra todo o suporte para o seu negócio Com diversos serviços para atender as suas demandas empresariais Entre eles, folha de pagamento, assessoria fiscal e tributária, planejamento tributário e muito mais Vem agora para a Docmos Contabilidade e deixe a sua empresa tranquila para fazer qualquer negócio Vamos conhecer agora um pouco do Miguel Bem petequinhos, petequinhos Agora nós vamos fazer a entrevista ping pong com o Miguel Agora nós vamos começar a entrevista Miguel, essa entrevista funciona assim Eu e a Ana perguntamos E você retorna com uma frase ou palavra Tá Então vamos começar? Bora Você prefere montanha ou mar? Ah, mar, né? É legal, não é o mar? Legal, eu gosto Cerveja ou brigadeiro Mas tem muitas ondas, né? Cerveja ou brigadeiro? recount, cairmar gostoso Concorda, hein? Concordo Qual o seu time do coração? Corinthians Isso! Não, não pode Tem que convencer todo mundo aqui Vira coritiano, né? Quem é coritiano? Eu! Não gostei Ninguém quer? Tá bom Viagem dos sonhos Ah, eu quero ir pro Canadá Olha, pelo menos um não quer ir pra Disney Eu não quero ir pra Disney Ah, eu também não Eu não gosto mais de Disney E agora, de novo Que roubem os tambores? Qual é o nome da sua crush? Quash? Quem você gosta? Que menina você gosta? É... Ele tá olhando pra você É a Gigi É a Gigi? É a Gigi É, eu gosto da Gigi Pior que é mesmo O que é amor pra você? Ah Eu gosto de paz e amor, né? Eu gosto de paz e amor Eu gosto de paz e amor Com minha mãe e meu pai Obrigado mamãe, te amo Awww Qual é o seu filme favorito? Vingadores Oi É rápido, hein? Ah, com as músicas do Hulk, né? É, música favorita Simone e Simaria Olha, que legal Qual o seu maior sonho? Eu quero ser jornalista Olha, que legal Bom, agora a mãe do Miguel A Gisa vai contar um pouco Sobre a trajetória de vida dele Boa noite, tudo bem? Tudo Então, o Miguel, ele nasceu bem pequenininho Nasceu de 27 semanas Teve bastante dificuldades ao nascer Fez cirurgia cardíaca Foi constatado que ele é portador de paralisia cerebral Foi bem complicado, bem difícil Os médicos falaram que ele poderia não andar Iria ter bastante dificuldades E eu e o papai sempre tentamos correr atrás Pra deixar ele bem Hoje ele superou tudo que a gente imaginava Hoje ele tem os sonhos dele Ele tem as vontades dele E nós estamos correndo atrás Pra retentar realizar os sonhos dele Esse é o Miguel, vocês estão vendo Ele é bem verdadeiro Ele corre atrás das coisas dele E é isso Posso mandar um beijo? Pode Vovô, vová, te amo Oh, meu Deus Você quer mandar um beijo pra mais alguém? Vou Pode mandar Eu quero mandar um beijo pro meu pai E pra minha família que me ama Obrigado Oh, meu Deus E agora nós queremos te agradecer Por vocês terem vindo aqui no nosso programa Obrigado Ah, de nada E agora Posso falar, Mastraga? Pode Por isso, né? Ah, mais uma coisa Mais uma coisa que eu vou falar pra vocês Vocês podem me seguir Que vocês são meus fãs Espetaculares Ai, que fofo Então foi uma grande honra Honra, honra, honra Obrigado Ter você aqui Obrigado A minha também A minha também Eu gosto muito de vocês Obrigada E agora vamos despedir o pessoal? Bora Dá tchau pra eles Tchau Tchau Mas antes vamos deixar um recadinho pra vocês Você quer aparecer na TV? No nosso quadro Momento Fofura? Então entre na nossa página do Face Grupo Petec Você vai falar com a nossa produção Ela vai pedir pra você mandar a sua fotinho O seu nome e a sua idade E você vai aparecer aqui na TV Você canta, dança? Tem algum desse tipo de talento? Você quer aparecer aqui no nosso programa? O programa Brincando com as Petecas? É só você entrar lá na nossa página do Face Grupo Petecas E você vai falar com a nossa produção O número da nossa produção estará aparecendo aqui embaixo Pra você ligar pra nossa produção E vir aqui no nosso programa conhecer a gente E fazer a sua apresentação Agora vamos passar as redes sociais O Instagram é Grupo Petecas Youtube Grupo Petecas Facebook Petecas Grupo Musical E o número pra contato é 96574-6417 Tchau 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 Tchau